Assisti um vídeo que um cara tinha feito pra mim. Deixa eu ver. Não sei se ele tá na live aí. Deixa eu ver o que ele preparou. Eu vou gravar um vídeo no zoológico com os pinguins? Gravo. Cara, faz mal tempo que eu não vou no zoológico, velho. Não sei se tem zoológico aqui. Cara, eu acho... Mano, eu curto, eu piro, velho. Pra eu saber, vocês já comeram esse bagulho aqui, mano. Pinguinos, cupcakes, esses bolinhos recheados. Olha lá. Sim, pinguim. Estou no aguardo. Caralho. Edição. Fichão, né, velho? Fichão, né, velho? Fichão, né, velho?